Contos de Cordas surge como uma necessidade de procurar criar um conjunto de temas que contassem uma história. A música instrumental é uma música sem letra e então procurei ter uma narrativa em cada tema que estivesse, neste caso, associada em geral a um conjunto, a um tipo de sentimentos. Desde procurámos ter músicas mais relacionadas com coisas mais lameses e dengosas, como o humor, a coisas mais das entranhas, às vezes revoltantes, a frustração, o utilismo. Ou seja, procurou-se ter desde aí até alegria no seu estado mais puro. E então cada tema procurou ter exatamente um contexto sentimental diferente, de modo que de música à música, nós que fôssemos conduzidos para um local sentimental diferente. Dois-se, o que você tem? Aqui surge também uma componente muito importante que foi, no fundo, a introdução da arte, que acabo de trazer, por um lado, este lado mais romântico, digamos assim, um contexto mais envolvente, para criar uma paisagem sonora que correspondesse a esta ideia. Isto obrigou, de alguma forma, a unir dois mundos, um mundo da música mais erudita, da música escrita, com um mundo de música mais tradicional, tradição oral, da guitarra portuguesa. E essa união não foi uma coisa muito fácil de se fazer, obrigou o conjunto de ensaios meus e da Salomé, e depois, mais à frente, quando já tínhamos um certo equilíbrio, procurámos trazer, então, o Contrabaixo, e o convidei o Carlos, que na altura não conhecia, já vamos por começar a trabalhar, e procurámos criar este equilíbrio e ter, então, esta paisagem sonora que, no fundo, procurá-se recriar e contar, pelas cordas de cada instrumento, um conjunto de sentimentos e um conjunto, no fundo, de emoções sonoras. As curções sonoras de vocês, só que não é nem essa espera, como é que tu fazes, amigos de Capaldi? Não é só que eu, é assim. Quando o Luís me convidou para o projeto, achei muito interessante, porque eu nunca tinha misturado o som do contrabaixo com uma harpa e com uma guitarra. Apesar de já ter tocado com guitarra, mas não com uma harpa. E achei que seria uma possibilidade de mostrar o contrabaixo na sua potencialidade maior, no seu expandor máximo, entre cruzar-se dois mundos. Cruzar-se o mundo da música erudita e um bocadinho da música de tradição, do raiz, como o fado, ou também a música tradicional portuguesa, do folclore, dessas vertentes todas. A harpa neste projeto, juntamente com a guitarra portuguesa e com o contrabaixo, traz uma dimensão em termos sonoros dos agudos até aos graves, que une a sonoridade aveludada do contrabaixo e o timbre mais brilhante da guitarra, traz uma camada harmónica que enriquece e une estes dois instrumentos, tornando este trio bastante completo e inesperado, porque a harpa é um instrumento de um enquadramento mais dito de música clássica, erudita, mas surpreendentemente estes timbres uniram-se de uma forma muito bonita e interessante. Porquê inconstância? A inconstância surge como o último tema criado deste disco e surge num contexto já diferente, por um lado da minha vida em termos pessoais, comparativamente à criação dos outros temas, e por outro lado também uma linha diferente na própria forma de conceber a criação de um tema. Este tema foi feito numa forma em que procurou-se ter uma mesma linha melódica que é apresentada com pequenas variações, sempre com um contexto harmónico e rítmico diferente. Ou seja, cria-se uma espécie de uma pequena viagem ou uma pequena odisseia de sons em que algo vem de trás, mas que depois é reapresentado à frente com uma outra harmonia e com um outro contexto rítmico. Música 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 Música